No passado, o antigo dirigente do Partido Socialista e ex-presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, apelidou Alberto João Jardim de Bocassa, a propósito do que, na altura, considerava o déficit democrático na região da Madeira. Bocassa foi um autodeclarado imperador da República Centro-Africana, um ditador sanguinário e sem escrúpulos. Nos últimos dias, Miguel Albuquerque assinou um decreto que coloca, na prática, em prisão domiciliária, uma camada da população considerada perigosa e suja por não estar vacinada contra uma doença que está muito longe de ser das mais perigosas para a vida humana. Mas nem estas decisões políticas, com paralelo óbvio nas ordens de segregação social da Alemanha dos anos 30 e 40, nem o facto de o atual presidente do Governo Regional da Madeira ter sido durante muito tempo o Delfim de Alberto João Jardim, despertam nos bem-pensantes, com acesso ao espaço mediático, a dúvida se haverá hoje, também na Madeira, algum déficit democrático ou algum ataque grotesco à liberdade das pessoas. A vontade do Governo da Madeira de colocar em isolamento pessoas saudáveis não vacinadas contra a Covid-19 e exigir certificado e testes para as atividades de uma vida normal, teve a aparente concordância de toda a classe política com a honrosa exceção da iniciativa liberal. Ainda que Miguel Albuquerque tenha tido a delicadeza de um brutamontes e usado de basófia arrogante, pestilenta, para dizer que se estava a marimbar para a flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade das medidas, esta decisão do Governo Regional tem implicações bem mais fundas do que o incumprimento do Estado de Direito. Ao contrário dos bons princípios de saúde pública, acusar uma minoria de pessoas de colocarem em perigo a restante população e de serem assassinos em potência é aceitar o alibi da tirania para que quem está no poder controle o comportamento das pessoas, ao mesmo tempo que distribui um bálsamo ilusório de boa consciência à maioria colaboracionista com esta infâmia e desumanização gritante da sociedade. É da lógica da barbárie manter um bode expiatório para que os bárbaros que nos governam evitem no futuro ter de se confrontar com a sua própria consciência e os remorsos de um sentimento de culpa interior que os desassosseguem a prazo. A patifaria de considerar o que já é uma doença endémica uma pandemia de não vacinados, tal como Paulo Portas fez no seu último comentário televisivo, além de uma desonestidade intelectual primária e uma ignóbil acusação, é uma antecâmara para a criação de castas na população e uma estigmatização da sociedade. Mas revela também que os políticos e as classes dirigentes estão aflitos e receosos de que o atual ainda pequeno grupo de gente que mantém espírito crítico sobre a vertigem maníaca dos governos em criarem estados biossecuritários e os ainda escassos grupos de portugueses que mantêm a sua tenacidade na defesa da liberdade venham a tornar cada vez mais evidente a covardia pandémica e a expor os atentados e crimes que têm vindo a ser cometidos ao longo dos últimos 20 meses. Mas há sinais de esperança. E embora as notícias não passem nas televisões portuguesas nem nos jornais nacionais, são já muitas centenas de milhares de pessoas que, por essa Europa fora, venham para a rua em defesa da sua dignidade enquanto seres humanos, manifestando o repúdio pelas restrições imorais às suas liberdades e rejeitando na sua vida quotidiana obedecer às sufocantes e injustas normas dos respectivos governos.